E aí galera, uma vez aqui da HCL Oficina Mecânica. Oi pessoal, a gente está aqui hoje, dia 24 de março de 2020, na quarentena. Sei que muitos de vocês também estão na mesma situação, como é que eu posso dizer? Eu acho que todas as cidades do país estão assim, pelo menos aqui na Bahia, onde eu moro. Na cidade aqui, o prefeito deu 15 dias para todo mundo fechar as postas, ficar só mercado, postos e farmácias abertos. Mas algumas outras coisinhas mais que ainda estão funcionando. Então é o seguinte, como auto peças estão fechadas, tem muitas peças que nós não temos aqui na oficina. Então já sabe né, sem peças, sem serviço. E também a galera está tudo seguindo a quarentena e aí o pessoal tudo fica dentro de casa trancado. Sou eu mesmo que vim aqui hoje na oficina porque teve um cliente que disse que ia vir buscar um carro. Então é meio errado fazer isso, mas infelizmente a galera não é... Ele também precisa do carro para trabalhar e tudo mais. Então é meio complicado para a gente dizer que não vai liberar. Mas, o que acontece? Vamos aqui galera só mostrar alguns serviços que estão aqui na oficina. Focus. O módulo do eletroventilador estava com problemas. O cliente comprou pela NET e veio até rápido galera. Foi nesse período aí da quarentena. Chegou até rápido. Ele piu para o SEDEX claro né. Além disso, também estava com o cabo do freio de mão quebrado de um lado. Então, ele também já providenciou e já conseguiu. Escorte. Está aqui com a vinda do cabeçote queimada. Como não pode fazer nada, está parado. Fusquinha aqui já está pronto. Esperando que a gente vim buscar. Enquanto não vem, o praxó que vai enferrujando. Ele comprou os praxó que vai enferrujando. Mas, peguei para a gente montar. Montei o carro todo. Já liguei, já rejeitei os freios. Estava tudo ruim. O cabo de embeais soltou do pedal. E aí, deu uma merda aqui só. Mas aí, o carro está pronto. Já tem uns 15 dias já. E o cliente não veio buscar. Então, como os praxó que estão ruins, eu vou até avisar ele de novo. Para quando chegar aqui, não ver nosso negócio enferrujado. E querer que eu dê outro. E como eu falei para ele, eu não tenho garagem, não vou montar. O cara não monta, monta assim mesmo. E por aí vai, né? O moleque aqui também. Está pronto. O cliente deu uma voltinha. O carro parou e não quer ligar mais. Vamos ver o que foi. Igualzinho quadrado ali, galera. Desde o ano passado que esse carro está aqui, o cliente também desapareceu. Sumiu. Não tenho para falar com ele. Não consigo. Várias outras pessoas vêm. Ver o carro. Disse que foi dono. Que o cara enrolou o antigo dono. Ele pegou o carro e alguma coisa. Mas não vai se aprofundar muito na história do carro. S10 está ali morta também. O cliente vendeu para outro cara. O outro cara está providenciando lixo. Essas coisas que eu vou poder trocar. FC ainda na feira de espera. Vamos lá. Saberam que também aqui está na feira de espera. Que o cliente disse que achou no... Esse carro é de leilão, galera. Mas que vocês perguntem. E aí o cliente meio que achou. Uma outra saveira partida do outro lado. Então vai pegar as duas e fazer uma. Porque vai cá está todo arregaçado. Golbola de 16 aulas. 1.0. Aqui também. Na feira de espera. Tem alguns materiais aqui para mexer. Mas vai ter que abrir roda. E tem que ver material também. Então... É complicado. Fazendo mais os mesmos que estavam aqui. Vem sempre. Saberinho. Junta do cabeçote queimada. O cara estava falhando bastante. Tiramos o cabeçote. Estava tudo barreado. Tudo morto, galera. Tudo... Fudido mesmo. Levamos uma retífica. O cara não tinha o guia. Tentou procurar aqui. As cidades vizinhas aqui. Não achou em canto nenhum. Tive que tirar de uma retífica e levar para a outra. Foi o que resolveu o serviço. Montamos toda. Porém o arranque está ruim. E aí... Parei na ladeira, né? Para quando o cliente vim ir buscar. Que ele está vindo buscar hoje. Não sei que horas. Só... Desci no tombo. Ligou. E caiu fora. Se picou no mundo. O gosinho batido também está pronto. O chavetinho ali também. Esperando alguns materiais. E não tem muito o que fazer, não. É... Esperar a guia baixar. E... Seguir as recomendações aí do isso. Agentes de saúde, né? Ficar em casa. Evitar aglomerações. Se for... Espirralto. Se... Cobrir a... A boca ou o nariz. Com o cotovelo. Evitar contato físico com... Outras pessoas desconhecidas. É... A gente está sempre lavando as mãos. Com... Álcool em gel. Ou água com sabão. Durante 15 a 20 segundos. E aí, galera. É isso aí. Ficar dentro de casa durante esses dias. Evitar de estar saindo sem necessidade. Sair o mínimo possível. Só por... Uma... Causa bem... Obrigatória mesmo, né? Para comprar alguma coisa. E estar tudo dentro de casa. Essas coisas aí. E é isso aí, pessoal. É... Outra coisa também. Aproveitando o vídeo aqui. Eu gostaria de agradecer aí a todos os inscritos. É... Que conseguimos chegar a meta de 8 mil inscritos no canal. Então, galera. Meus agradecimentos a todos vocês que estão contribuindo aí para o canal crescer. É... E como eu falei. E ainda repito falar. Vamos rumo a 9 mil inscritos agora. E quando chegar em 10 mil. Eu vou tentar fazer um sorteio de brindes aí. Para vocês que nos acompanham, né? Tentar bolar uma coisa legal para... Sortear para todos... Para... Todos não, né? Vamos fazer uns 10 brindes aí para sortear para vocês. Então... Galera. Se você não é inscrito. Se inscreva no canal. Assistam os vídeos. Se gostaram, deixem de se inscrever no joinha. Se comentem também. Fique à vontade. Que assim que eu estiver visualizando a todos vocês. Eu estarei respondendo. O máximo que eu puder. Então, galera. Valeu. E até a próxima.